Tocoriginal Bonita hora que voltar Ao cima vai a pera Mas se afeto em mim Coração tá disparando Palavras tá faltando Poco flan, alô Qualquer olhar tão nega Que tá apesomado Quando eu te fico com a minha Sem vontade de te comer Oh, que vites que vou fazer com mim Que vou ao frente de mim Pra viajar Na maravilha de gostar de hoje Eu quero saber tudo de ti Chega, chega, sensi, mágica Se não é comprometida Não te ofereço minha paciência Até a risca, até risca Das o minha penitencia Amor em favor, mulher linda Oh, e vale a pena Faz esforço, pés, paixão Hoje é vivo, põe na mim Baby Sem vontade de te comer Oh, que vites que faz com mim Que vou ao frente de mim Linda viajar Na maravilha de gostar Eu quero saber tudo de ti Unica, sensi, mágica Eu quero saber tudo de ti Esquerda, sensi, mágica As I look at you Girl, you shot my day You got a body banging Like the girl shot day When you bang on that On the dance floor Everybody goes like Damn, girl That pretty eyes Looking at me Eppinitizing Your signs are hard To resist my feet Start walking Till you're gone Gotta get that Let me go and get it Get it, get that Let me go and get it Get it, get it, get it, get it Eu imagino que vou ao frente de mim Baby Sem vontade de te comer Sem vontade de te comer E betis que vou ao frente de mim Que vou ao frente de mim Eu quero saber tudo de ti Unica, sensi, mágica Eu quero saber tudo de ti Estranha, sensi, mágica Eu quero saber tudo de ti 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 Eu quero saber tudo de ti